Quem será? Quem será? Quem será? Quem será? Que toca seu corpo E que fica morto De tanto te amar? Quem será o dono desse amor? Que viaja no seu pensamento Que te arrepia a pele E mexe por dentro Quem será o dono Dos seus sentimentos? E eu aqui A ponto de enlouquecer Querendo saber de você Eu não aceito te perder E eu aqui Morrendo mordido por dentro Querendo uma chance e um momento Preciso dizer que te amo Quem será? Quem será? Quem será? Quem será? E te deixa louca e te faz sonhar Quem será, quem será, quem será Que toca seu corpo e que fica morto de tanto te amar Quem será o dono desse amor E viaja no seu pensamento Que te arrepia a pele e mexe por dentro Quem será o dono dos seus sentimentos E eu aqui, a ponto de enlouquecer Querendo saber de você Eu não aceito te perder E eu aqui, morrendo mordido por dentro Querendo uma chance e um momento Preciso dizer que te amo E eu aqui, a ponto de enlouquecer Querendo saber de você Eu não aceito te perder E eu aqui, morrendo mordido por dentro Querendo uma chance e um momento Preciso dizer que te amo Preciso dizer que te amo Eu 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 preciso dizer que te amo